Eu tô com uma animação de vídeo aqui no canal porque eu não vou filmar o canal e você pega o... você pega o... você pega... né... você pega o outro e aí você pega o outro É um estilo de luta Gente, acho que eu acabei de fazer Meu Deus Este foi um pedra de balde Eu não sei o que vai acontecer Ele tem um pedra de balde Eu não sei o que vai acontecer Não sei o que vai acontecer Mas esse é o mesmo Eu não sei o que vai acontecer Você não sabia que isso É um busco Um busco Um busco O que é isso? Eu não vou dar do céu. 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 Eu não vou dar do céu.